E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Summer Update 2016 Estou aqui no Vortex, né, pra mostrar pra vocês mais um boss hoje Vou mostrar o Boss Anomaly Pra vocês, vocês lembram do primeiro vídeo que eu fiz aqui E tem esse Vortex aqui, esse caminho circular Mostrando pra vocês Aqui em Anki, a gente sai aqui e faz essa volta, né, neste Vortex Da gente desce, acabei de dar toda essa volta aqui, ó, nesse círculo E caí embaixo nesse andar Esse andar aqui é uma espécie de atalho Onde você pode enfrentar cada boss Como é que funciona? Cada cidade, a gente tem Zaun, Anki e Svaground Cada boss, cada cidade tem um boss, certo? Então, Zaun tem o Rupturi, Anki é o Anomaly, que é o que eu vou enfrentar agora E Svaground, o Reality Quake Daí, cada caminho desse aqui é um atalho pra uma parte do Vortex Onde a gente vai caminhar pra encontrar o respectivo boss Estamos aqui com o pessoal E qual que é o caminho agora pro Anomaly, Refri? A gente vai subir Esse aqui A gente vai andar aqui e rodar todo esse Vortex até o fim Já vai subir aqui Tá, daí a gente sobe aqui e vai enfrentando Eu vou matar essa Wave Vou matar essa Wave aqui E vou pausar o vídeo Assim que tiver liberado tudo Pro vídeo não ficar em extensão Quando eu estiver mais perto do boss Eu recomeço a gravar, tá? A gente tá aqui num time São três EKs Eu, Refri, Lord Duff E esse Druid aí Um cara Que tá com nós Você acha que a gente consegue matar esse boss? Bom, a gente vai dar o nosso melhor aí Pra tentar tá matando o boss Tem mais gente que falou que tava vindo aqui, ó Pode ver ali no caminho E eu vou Se qualquer coisa a gente não conseguir A gente volta Tem uma dó A gente Tenta com um time maior É isso aí E continua o vídeo Já já Entendi Tá Então, galera Voltei a gravar aqui Ixi, ó Foi ali no Druida Pra falar pra vocês Que é o seguinte Cada Ai, caraca Cada TP Cada TP Ele Ixi Tá, o Druida tá bem aí E eu vou morrer aqui Se ele não me curar Ah, é Ele tá dando sim em você Não tá dando sim em mim Bom Então, galera É o seguinte Eu falei que cada TP Tem um boss, né Eu entrei pelo Dianc E Quando um Desses Vortex Estiver aberto Você só vai conseguir Tá matando O boss Do respectivo Vortex Por exemplo Anc está aberto agora Só vamos conseguir Tá matando Anomaly E os próximos, né Assim O de O de Zau A gente pega o Rupter Só um segundinho Que eu continuo Bom, então Galera Esse aqui parece Que é um dos atalhos Depois que você mata Os três bosses Você vai estar Podendo pegar aqui Desculpa aí ter pausado Aqui, ó Depois dessa curva Vocês podem ver Que não tem mais criatura Dá pra andar tranquilo Né E Daí o que acontece Tem os bosses, né Quando tiver aberto o de Zau Que é o Rupter E o Anc Anomaly O Svagram O Reality Quake Você só vai poder Tá matando Do respectivo portal Por exemplo A gente tá aqui E vai matar o Anomaly De Anc Que mais, Refri? Que tem que falar Cada boss é pra cinco pessoas O time Você pode fazer com menos de cinco O ideal é 250 a mais Como funciona aqui Pra matar o Anomaly É uma É uma É uma Pre-quest É uma Pre-quest A gente vai entrar E vai identificar Um Peito Um Uhum Certo Que é o boss Tá Bom Então a gente vai entrar Aqui Não O TP do boss É a pre-quest Agora a gente fica aqui Tem bicho Como é que é? Entrei Aqui Tá E precisa matar esses bichos Ou só correr? São fracos, né? Tá Vamos abrir a sala aqui Pro pessoal ver O chão aqui Ó O chão Esse chão é diferente do outro Dá pra correr muito mais rápido Olha Ih Eu caí Fiz merda Leca Eu voltei Volta pelo TP Eu peguei o TP E não Eu tô de volta na Na alavanca Pera o pessoal voltar Já continuo, galera Bom Vamos ver se eu consigo Entrar aqui no boss Ah, entrei Agora aqui é o TP Do boss, né? Certo Entra Ih, não dá pro Duff Ele volta pra trás Vai lá de novo Faz com ele E E daí Você explica agora Pra mim mais ou menos Como funciona a mecânica Desse boss Pra matar ele Galera Ele vai me explicar Eu já explico pra vocês Um minuto Pronto, galera Agora a gente vai tentar Fazer aqui a sequência Pra matar o boss É o seguinte Ele vai ter duas versões Uma versão vulnerável A outra não A gente vai atrapá-lo no canto Vai tentar bater nele O máximo possível Na versão vulnerável Ele irrita muito Eu vou usar um set de dano aqui A gente vai tentar Bater nele o máximo Na versão vulnerável E depois disso A gente vai Ter que levar ele Pra uns TPs vermelhos Nesse TP vermelho Ele vai voltar Pra primeira versão Quando ele estiver Na segunda versão Pra gente empurrar Para o TP vermelho Ele fica quase que invulnerável E vai estar andando A gente vai estar andando Mais lento Bom, estamos prontos A gente vai Hum Tá Tá, e se eu fizer A besteira Que nem eu fiz Agora há pouco De De entrar no TP Vermelho Eu saio da sala Então tomar cuidado Pode ir Aí entramos Temos aqui O Anomaly Você elura ele Ou eu eluro? Vamos elurar ele aqui Nossa Ó Ela tá no druid ali Tá de novo E aí, cara Tô gravando Isso aqui Eu tô travando É isso mesmo? Olha Tá travando Puxa vida Ah, galera Eu tô com pequena Vocês estão vendo Vão vendo o vídeo aí Vamos tentar Atrapar com as criaturas E ele mesmo Assim, ó Ah, as criaturas não nascem? Tá Cadê a Anomaly? Aqui Mais um Aê Atrapou Já atrapou aqui, né? Pega uma reta aqui Ele tá Tem que Alguém ficar na reta ali, né? Se o cara não ficar Me dando o cio Ó Dá uma enxeta Ei Sim, sim Pode ir Vamos lá Quer que eu trapo? Dá pra dar na diagonal ali, né? Eita Vai mais um Aê Aqui é Onde dá pra atrapar, galera E agora a gente vai ficar Batendo nele Desesperadamente Dez chitarres aí Porque eu vou ficar Tomando a reta Todos os bosses Tem um cantinho Que dá pra fazer uma trap, né? E outra coisa Que eu queria saber É Se tem tempo Tem tempo aqui a sala, né? Porque se Eu sei, tô vendo Se o cara não der mais rees Vai ser difícil Ó, deu critical Ele tá com a wand nova, né? Olha você Legal esses Critical Tá, né? Eu vou usar o prismatic ring Aqui Tava Não tava usando Tô tentando achar Minha Vou usar um brau Aqui A slayer Aí, ó Nasceu o outro Agora tem que matar As criaturas aqui Eu não preciso Você vai levar Ai, refri Cura, cura Ele tá lá embaixo Matando as outras Tá, tô lurando Tá, tô lurando Tô lurando Tô lurando Agora ele vai entrar no TP Agora ele tem que entrar nesse TP vermelho Tô Vamos matar esses Specs of Destruction Ficar mais fácil pra ver a tela Vai lurando ele Ele tá indo Ó, ele tá aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Direita Norte Aqui, ó Continua Ih, você entrou no TP Ó, ele tá vindo aqui No Duff Ih, tá pra baixo Aqui, ó Tá pra cá Até que é Aí, agora ele vai Aí, e aí Tomou 6 mil Tem que tomar mais Até morrer Rita, eu? Caralho É, aqui é ruim pra fazer ele andar nesse do canto Cadê o outro TP? Não tem Ele tá ali no canto só Aquele é o TP de Exit Nossa senhora Aquele é o TP de Exit do canto ali Aí, ó Sumiu Anomaly Aí, vamos lá Agora eu trapo ele aqui Pode deixar comigo Pode deixar Daí assim Você estrapa aqui Tá vendo, galera? Au Quantos? Eu tô com 300 Ah, agora Agora a gente já tá pegando o jeito Bom Bom, daí Depois que matar ele A gente consegue A gente consegue ter o acesso Aqui pra Pra voltar Não precisa matar todos Pra ter o short cut O atalho Ou precisa matar todos Pra ter Quero dizer Por exemplo A gente vai matar o Anomaly Daí Já vai ganhar o atalho pro Anomaly Ou será que a gente tem que Tem que matar os 3 bosses Pra ter acesso ao short cut Tá Que é o Desiree, Warground e Anki Legal Aqui acho que a gente vai conseguir matar Eu gostei da mecânica Do Do vermelhinho Aí Eu vou te falar Que ele bate menos Que o Jaú Cara Ele tá batendo menos Que o Jaú Ou a mesma coisa Porque Não Porque eu já passei mais apuro Colocando o Jaú Do que esse aqui Só que O que acontece Ele Tem muita defesa Não é um boss fácil Ainda bem que ele não recupera a vida Por isso que ele tem muita defesa Porque Se ele recuperasse a vida A gente não matava isso aqui não Ele tem alguma mecânica Será que no final da vida Recupera Alguma coisa A gente bateu bastante Nessa versão agora Viu Já vai pra 50% Sim É Daí já o dano Da segunda versão É maior A versão Aí ó Sim Agora por exemplo Vai Lurando Vai Lurando ela Eu vou tentar matar Esses Summons Tá Com Druida O Deve tá morrendo Morreu Ele tá sem hotkey Ele falou Ó Vai Lurando ele pra longe A gente tá matando com Druida O Sparkion Cadê o TP? Ó Aqui ó Pra cá Sumiu E tem que salvar o Druida Vai morrer Olha Ele tá de mana shield Sem vida Cuida do Do Ó Tá aqui pra direita Eu vou lurar ele também Agora que tem pouco Aí ó Pronto Sumiu Aí apareceu Agora ele vai vir Ae Agora faz Opa Dois Dois Pra onde? Não tô vendo Ali Ali Pra baixo Esquerda Acho que tem que passar Ali ó Aqui pra baixo Pra baixo Ae ó Que legal Aqui ele já vem Tem que ser rápido Aí 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 Ae Ulti Trolou Aqui voltou 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 Desce 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 Ae Morreu Ae Eita Nós Tá no Druida É bom que aqui com 2EK Atrapa Vai Ae É agora a gente vai perder Um belo dano né Que tinha Agora a gente vai matar em 3 Ele anda diagonal Será? Agora ele tá dando Agora ele tá dando Se você Ixi Nossa Tô dando umas travadas Acho que é um pouco Meu computador Na parte gráfica Ele Acho que eu tô com muito Programa aberto Quando tem muita animação Dá um pequeno Legzinho Que aí Esse lugar É muito bom Pra atrapar O monstro Porque ele não tá andando Na diagonal não Cara Foi muito bem observado O refri Ixi Olha agora Tem que me curar O Druida É 252 Acho que ele vai se transformar Na outra Na outra forma Mais uma vez Só Ah Não me desanima Não Pelo menos Mais duas Eu não tô Não tô dando Nem o título Agora que ele tá Só em você Fica mais fácil Pra eu hitar Tá Não Eu vou tentar dar o título Deixa eu recarregar Um pouco mais Minha mana Agora vai Opa Aham Eu fiz uma sequência Aqui Mas Olha Ele já tá com Mais Menos da metade Da vida Acho que mais Duas vezes só Cara O problema São as criaturas Então vamos fazer o seguinte Ih Você tá com Um Com um Food de vida Aí Você tem Você tem de vida Tem food de vida Ó Vou jogar Do seu lado Se você precisar Daí você ilura Ele E a gente mata Os minions Eu e o ED Pra gente poder Ilurar Mais fácil Puxa Se a gente Tivesse Com um Time maior Do verdinho Ele tá falando Aqui gente Que o boss verde Tem que dar um Exeto E ser rápido Porque Ele dá um Dano próximo Muito forte Entendeu É de 2k Pra cima Bom Vocês vão perceber Aí no vídeo Olha Aqui ficou ótimo Pra me irritar Agora Aí ó Morreu Agora faz o seguinte Pega o anomaly A gente pega aqui Os destruction Aí Você consegue Aí Sozinho Qualquer coisa Tem a food Eu já vou pegar O resto Só pra Facilitar Aqui pro druid A gente já matou Tá aqui embaixo Sudoeste Aí ó Peguei Um spark Aí ó Peguei Agora vou montar Esses dois aqui Você leva ele lá Eita Ficou invisível Só aqui Não Morreu Ixi Tá aqui a anomaly Opa 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 E aí tá onde Deixa eu achar Achou? Ah é o boss É o nome Ali já Carai Na verdade A melhor forma De blocar É Pega ele É Agora vai Agora acho que ele vai se transformar Mais uma vez Quando ele ficar red Ele vai correr E A gente faz isso de novo Acho que é a melhor forma Porque a gente protege o druida E você Deixa ele fraco Eu tô com quinhentas Manapote Duzentas e sessenta e quatro E você? Toque Legal A gente tá matando ele Em três Tá legal Gostei esse boss Só que o ideal era ter cinco Era ter cinco Tivesse pelo menos um paladino Cara Ia ser muito mais rápido Por causa que Ele aceita bastante físico Acho que na próxima A gente mata ele E acho que Tem tempo? Quanto tempo será? Vinte e cinco minutos? Quanto tempo a gente já tá? Quinze minutos? A gente vai falhar Não vamos desistir Não vamos desistir Até o final Ele tá me dando bastante hit Agora Tô tendo que me curar Morre bicho Meu Se esse cara Desse umas res Tá vendo ali? Eu não sei porque Que o druida não dá Um mas res Tá vendo aí? Acho que ele não é druida De vocação Sabe? Se tivesse dando Um mas res Ele não ia perder tempo Me curando com o pote Eu ia tá com mais Mais mana, né? Fazer tempo que eu não Enfrentava um boss Assim Aí A próxima vez A gente mata, cara Ou essa já Tomara que ele não Não vire de novo A outra forma É Vamos ver Eu tô torcendo Pra que não Eu acho que É três vezes só A cada Trinta e três por cento Porque Ele já tá morrendo Não ia sumir de novo Ih, minha vida Caraca Ixi, sumiu Aí você tava certa Ó, pega ele aqui Você não usou a food não, né? Eu vou usar a food aqui No próximo Pra Economizar tempo Oi Tá Acabou o tempo Bom, galera Deu pra ter uma noção Aí Foi uma pena Que a gente tá Com um time muito pequeno E não conseguiu matar O boss Pra mostrar pra vocês Mas Vocês já entenderam A mecânica E como funciona E espero que tenham gostado Do vídeo Fique atento Que mais tarde Nesse final de semana Pelo menos Se tudo der certo Eu espero Tá postando Os outros bosses É isso aí Curtam a página Aí do portal Tibia Também Que tá com muito Conteúdo bom Sobre o update Inscreva-se no canal Curta os vídeos Compartilhe E vejo vocês No Tibia 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 Obrigado.